No momento falando aqui do Palácio dos Bandeirantes, como eu disse, foram para o local e a pedido do Coronel Rui César apenas o Governador e o Secretário da Segurança. Eu imagino que eles estejam ao lado do Coronel Rui César, que está do outro lado da porta, onde se encontram o sequestrador e o Silvio Santos. Tá certo. Então, pelo que o senhor já ouviu do Secretário de Segurança, ou do Coronel Comandante, ou do próprio Governador, o que se espera é um desfecho mais ou menos rápido para essa situação? A rapidez não é o primeiro requisito. Por tudo que se ouviu hoje, nesses casos, a pressa não é o principal. O principal é a preservação da vida do Silvio Santos, do sequestrado. Isso que é o principal. Tudo será feito e tudo está sendo feito com esse enfoque principal. Alguns especialistas dizem, inclusive, que o prolongamento favorece a negociação, não há que ter pressa. E é verdade. Não é verdade. O que vai ser feito, o que está sendo feito, é tudo aquilo que favoreça o bom desfecho, seja em que hora for. Secretário Oswaldo Martins, obrigado. Os senhores ouviram aí o Secretário de Comunicação do Governo de São Paulo, explicando como se deu a ida do Governador Geraldo Alckmin para a casa de Silvio Santos. César, tem uma movimentação aí na rua, não? É, Nascimento. Um carro da PM que fazia o cordão de isolamento com a jornalista, ele saiu daqui. A impressão que teve é que o acesso da imprensa seria liberado para a frente da casa, mas houve uma certa correria. Os policiais tentaram conter muitos jornalistas que estão aqui na porta e agora nós estamos um pouquinho mais próximos da casa. Uma outra informação confirmada por nossa produção. A família do empresário Silvio Santos, que estava na casa de um vizinho, muito apreensiva com essa situação, já que toda a negociação dura mais de sete horas, saiu da casa agora há pouco por um acesso lateral, não sabe para onde eles foram. A família acompanha essa negociação, as filhas estariam muito nervosas e elas foram retiradas aqui das proximidades da mansão do empresário. Nascimento. Você ouviu agora há pouco o secretário de comunicação, Oswaldo Martins, explicar que o governador Geraldo Alckmin foi à residência de Silvio Santos. Olha, o que esse policial está dizendo aí? Alguma coisa, certo? Não, é o policial pedindo calma aqui aos jornalistas, Nascimento, por causa da proximidade com a casa e para a negociação. Segundo esse policial, a negociação continua, por enquanto, sem nenhum resultado. A situação, segundo ele, é mais calma na casa, mas não existe nenhum resultado sobre a negociação. O governador Geraldo Alckmin, portanto, foi até o local a pedido do empresário Silvio Santos, que falou ao telefone, pedindo que ele fosse, evidentemente, para que o sequestrador se sinta bastante à vontade, no sentido assim, de que tenha as garantias suficientes para sair, se entregar e pôr um fim a essa história, com todas as prerrogativas aí que ele exigiu, de não ser preso pela polícia civil, ser levado pela PM e tudo mais que a gente já vem explicando aqui a vocês. Eles, César, vão ali na porta da casa, a gente vê que o governador entrou, o secretário da Segurança também, e nada mais aconteceu, né? Eles também não saíram. Não, são só as informações dos policiais que estão aqui fora, do batalhão de choque, é que a chegada do governador tranquilizou, de certa forma, a situação, e a perspectiva da polícia é que essa negociação acabe de forma mais rápida, apesar de ter durado mais de sete horas, desde o início do problema da invasão da casa, sete da manhã, da chegada da polícia por volta das sete e meia, e do início da negociação com o sequestrador Fernando Dutra Pinto, que está no quarto, negociando com policiais militares através de uma pressa na janela. A polícia não pode observar o sequestrador e o sequestrador não pode observar a polícia. Portanto, a presença do governador e do secretário de Segurança Pública estaria agilizando, segundo esses policiais, a negociação. Ok, vamos saber aqui do coronel José Vicente da Silva. Qual é a sua opinião, coronel, desse desdobramento das negociações? Olha, o que nós estamos observando é tentativa de usar o governador aí para acelerar o convencimento aí do sequestrador para que ele se entregue logo. Mas, como disse o secretário, não há esse logo. E se o governador resolver participar dessas condições, vai ter que abrir um pouco mais a sua agenda, porque realmente é descabido a sua presença na situação dessa. Nós podemos verificar, foi até a pergunta feita anteriormente, pelo repórter que está no local, que a polícia mantém as pessoas, inclusive o repórter, a uma distância de pelo menos 50 metros, que é um perímetro de ação da polícia, caso uma emergência, que a polícia sempre trabalha com a pior hipótese. Espero que sempre que ela não ocorra, mas é necessário que esteja preparada para isso. Uma hipótese de uma troca de tiros, por exemplo, pessoas que estejam muito próximas à casa, podem ser atingidas. Se são policiais, estão no exercício da sua função, é compreensível, mas não é compreensível que outras pessoas fiquem por ali. Agora, é necessário que agora as autoridades se retirem do local para oferecer condições de que a polícia apenas fique atuando nessa situação e que o sequestrador perceba isso. Ou seja, se foi possível fazer com essa autoridade, já se encerrou, e portanto, a partir de agora, deve ser retomada a negociação com o negociador do grupo de resgate da PM. A opinião do Coronel José Vicente da Silva, do Instituto Fernando Braudel, um especialista em segurança pública, que conhece a matéria por ser um estudioso do assunto, um pesquisador, mas também por ter já vivido situações semelhantes, e que desde o começo vem aqui dando as suas opiniões sobre a maneira como a Polícia de São Paulo está enfrentando essa situação. Agora, inclusive, com a presença do Governador do Estado, Geraldo Alckmin, na casa do apresentador Silvio Santos. Conforme explicou o secretário de Comunicação, Oswaldo Martins, agora há pouco, o pedido foi feito pelo próprio Silvio Santos, falando ao telefone, para que o sequestrador ouvisse que o Governador iria até lá, se era essa a garantia que faltava para ele se entregar. Também soubemos há instantes, aí pelo César, que a família de Silvio Santos, que estava numa casa vizinha, desde o começo da manhã, inclusive as filhas do apresentador, a mulher, ainda em roupas de dormir, de pijamas e descalços, algumas delas foram se abrigar ali na casa vizinha e saíram há poucos instantes. Elas todas bastante tensas, evidentemente, preocupadas com o desenrolar dessa situação aí no interior da residência.